O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13. A impressão que eu tenho quando eu ouço pessoas falando a respeito de Deus, da fé, de crer em Deus, de buscar a Deus, é que, no fundo, elas acreditam que o caminho da fé e a relação com Deus fazem a vida mais fácil. Eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas, quando está falando de ter fé em Deus, está falando de um atalho ou uma possibilidade de que seus desejos, seus sonhos sejam realizados, de que as suas necessidades sejam supridas, de que as dificuldades de viver sejam atenuadas e que o sofrimento seja evitado, que me seja possível viver sendo poupado de sofrer. Essa noção de que a fé faz a vida mais fácil, contraria o Espírito de Jesus. Esse caminho largo, essa porta larga, parece que sugere para nós que a experiência da espiritualidade de Jesus não é algo semelhante ao deixar-se levar pela correnteza que é formada pelos nossos instintos, os nossos apetites, os nossos desejos mais profundos que brotam dos nossos corações. A verdade, a experiência da espiritualidade de Jesus, o viver a Torá, viver a lei, viver a justiça do reino de Deus, tem mais a ver com um caminho de constante autoavaliação, um caminho de renúncia, um caminho de transformação, um caminho em que a gente está sempre preocupado em viver de maneira justa e um caminho em que a gente, na mesma proporção e intensidade em que está absolutamente confiante na bondade de Deus, está também desconfiado das nossas próprias motivações, desejos e anseios na vida. Por isso é que Jesus diz, olha, se você quiser uma vida fácil, não é andando comigo. Se você quiser uma vida fácil, procure um outro guia, um outro orientador, um outro mestre, um outro senhor. Se você quiser uma vida fácil, deixe-se levar. Entregue-se à correnteza que brota do seu coração. Mas eu lhe advirto, o fim disso é perdição. Agora, se você quiser encontrar a vida, eu chamo você para colocar-se no caminho da justiça. Colocar-se no caminho próprio do reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Deixar-se transformar por Deus, pelo seu caráter justo e bom. E aí sim, você vai encontrar a vida. Bom, a minha oração de hoje é que eu tenha coragem de entrar por essa porta estreita e discernimento para andar por esse caminho estreito. E que eu tenha o meu coração confiante de que a porta estreita e o caminho estreito me colocam na rota da vida, da vida de Deus. E eu convido você também a fazer essa oração. E eu convido você também a fazer essa oração. E eu convido você também a fazer essa oração. E aí